Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos 33 Immortals, o novo jogo da Thunderlords Games, um estúdio canadiano conhecido por Jotun, Sundered ou, mais recentemente, o Spiritfarer. Portanto, é um estúdio indie com muita qualidade nos jogos que faz de diferentes formatos. Por exemplo, o Sundered era um Metroidvania, enquanto o Spiritfarer era mais um simulador de vida e de morte, digamos assim. Estes 33 Immortals, digamos em português, 33 Immortals é um jogo roguelike cooperativo para 33 jogadores. E, portanto, como é que é isto de tornar um jogo roguelike, que tem uma mecânica específica, que é quando o jogador morre, acabou, começa tudo novo, mas num contexto multijogador. E, portanto, o resultado é brilhante pela beta. Já joguei um bom bocado da beta e, basicamente, o jogo comporta-se como uma raid. Imaginem no MMO, quando vocês vão fazer uma raid a um boss, vocês vão explorar o cenário, vão matar os mobs, os inimigos, e vão entrar nos diferentes hubs até haver um boss final. Portanto, se vocês conseguirem sobreviver a toda a jornada, a partida terá entre 20, 25, 30 minutos, no máximo. Caso contrário, vocês morrem, obviamente, a game over, vão ter outra vez o lobby como um roguelike. Nada melhor do que começar a jogar. E, portanto, o jogo tem uma temática disto do purgatório, portanto, do céu, do inferno. Portanto, entramos no hobby. Este lobby é o Dark Woods, é, basicamente, um dos jogadores que se encontram todos. E, reparem que isto, eu não tive que entrar em nenhum servidor. Eu não tive que formar uma party. Vocês podem fazê-lo depois, há alguns aqui, os vossos amigos, join ou create party. Mas, se vocês não fizerem nada disso, entram e, automaticamente, o jogo vos introduz a um servidor com 33 jogadores em jogarem cooperativo. E, basicamente, ao contrário de um roguelike, em que vocês morrem a game over, se vocês morrerem no jogo, vocês ainda podem ser ressuscitados. Pelo menos uma vez, ficam com metade da barra de energia e, depois, se morrerem outra vez, então é game over. E é um bocadinho como um battle royale, portanto, a vossa party vai morrendo. Vocês têm que manter-se o mais tempo possível vivos. Isto para recolherem recompensas com os perks. Vocês podem vir aqui, por exemplo, às quests que ele diz que é preciso 6 perks para desbloquear as quests. Eu ainda não tenho isso, obviamente. E os perks é, basicamente, um senhor que vocês falam aqui. O Dante. Que é o Dante, o famoso Dante. E, podem ver, eu tenho 3 perks já desbloqueadas. E podem ativar, eu para já só posso ativar uma. Mas, pelos vistos, endgame. Vocês vão começar a ter, vão ter 6 perks. Que é, basicamente, neste caso, mais vitalidade. Neste caso, quando somos ressuscitados pelos jogadores, é mais rápido ressuscitar. Porque há um cooldown que vocês têm que ser muito rápidos a ressuscitar os vossos companheiros. Mas os inimigos não vos dão tréguas. Portanto, vocês já vão ver porquê. E, depois, temos aqui este parque, por exemplo, que damos mais de 100% de dano crítico quando estamos em cost strike. Portanto, quando fazemos uma habilidade. Há uma coisa muito gira, que são as habilidades cooperativas. Os jogadores têm que formar posições e mandar um golpe devastador. Portanto, se jogar de equipa com amigos que saibam o que estão a fazer, acho que o jogo vai ser muito, muito fixe. Por outro lado, e antes que eu entro no jogo, já agora esta explicação para quem não conhece este 33 Immortals. Neste lobby, vocês ainda podem ter aqui um bocado as relics que vão apanhando. Que vos dão, também, algo nas próximas runs. Portanto, isto é a mecânica persistente. Vocês sabem, os roguelikes. Aqueles roguelikes bons, como deve-se ser, sempre que vocês jogam qualquer coisa, como é o Hades, a vossa personagem fica sempre com qualquer coisa de melhor para a próxima run. E é aqui que está esta Relic Collection, em que nós levamos All Your Attacks in Fleet Week. Portanto, aqui ganhamos mais de 5% de damage por jogador. Que esteja perto de nós. Reparem, tem ao máximo mais de 50%. Um incentivo, claramente, a andarem sempre juntos, não andarem dispersos pelo mapa. Porque o mapa é bastante grande. Tem aqui várias raridades. Epic, que eu não tenho nenhum. Rare e Common. E malta, isto está muito interessante. Eu não gosto de roguelikes, como vocês sabem. Mas este assortou Namuz. Parece-me um jogo de farming. Vamos lá fazer uma run. Tornar-nos mais poderosos para a run seguinte. Depois, vocês também podem especializar-se em armas diferentes. Eu, por exemplo, agora estou com um arco e flechas. Estas flechas são de energia. Significa que vocês disparam o que têm de disparar. E as setas ficaram aqui, como vocês podem ver. E depois carregam com o direito do rato e recuperam essas setas. O interessante é que quando vocês disparam essas setas para os inimigos, se as recuperarem, volta a fazer dano quando regressam a vocês. Portanto, é muito interessante. A única coisa que me queixa neste jogo é que quando vocês estão a atacar, seja com uma espada... Ah, as várias armas são um quejado. Portanto, que manda slow aos inimigos. Portanto, magia, digamos assim. Temos um rogue com dois punhais e um guerreiro com uma espada pesada. Demasiado lenta. Demasiado pouco alcance. O arco, bom alcance, mas fraco de proximidade. E esta mesma coisa, também alcance longe. Portanto, mais para tirar, digamos assim, slow. Para dar alguns debuffs aos inimigos. Este é o training. Depois vocês podem treinar. Ou seja, o jogo, qualquer classe que seja, quando vocês estão a disparar, a personagem está quieta. O que é difícil, porque isto, sendo uma mecânica, imaginem a ação tipo um diabo. É o mais próximo que eu vos posso comparar em termos de gameplay. Vocês têm que se desviar, fazer este desguia. Tem um cooldown também. E manter distância. Enfim, quests, como eu disse, não temos. Este é o portal em que vamos entrando. E o jogo é tão smooth em termos de encontrar. Portanto, temos aqui três mundos. O inferno, o purgatório e o paradiso. O inferno, para 33 jogadores. O purgatório, só para 22. E o paradiso, 11 jogadores. Que não está disponível da beta, como aqui diz. Aqui, explorar o inferno para apanhar chaves para o purgatório. Aquilo que eu sinto é o jogo que tem a base de farming, onde estão a maior parte dos jogadores. Esses jogadores, quando fazem uma boa run, apanham estas chaves aqui em baixo, como podem ver aqui. Desconfio que estas chaves possam comprar micro-transações. Digo, eu ali, Epic, não sei se poderá ser ou não. Mas desbloqueiam para vir então aqui ao purgatório. Menos jogadores, 22 jogadores. E depois, por fim, que não está disponível da beta, este paradiso. E eu acho que tem um conceito muito fixe. Isto é das coisas que eu mais gosto de fazer num MMO. As raids, as dungeons. Ir apanhar equipamento mais poderoso. Tornarmos mais poderosos para irmos melhores. E este é um desses jogos. Portanto, por isso é que eu gosto deste tipo de roguelike. Mais persistente, digamos assim. Muito fácil o emparelhamento. E acho que o netcode deste jogo está a qualquer coisa. Não sei se é porque há muita gente. E atenção que isto é uma beta fechada. Portanto, vocês têm que se registrar no site para tentarem obter uma chave do jogo. Eu consegui logo, felizmente. Mas a forma com que ele faz o matchmaking, vocês vão ver. Está a carregar o mundo. Olha, estamos então. Bolches Wildwood. Como podem ver os jogadores a aparecerem. Temos aqui o mapa do inferno. O mapa é gigante. O que é que acontece? Vamos andar aqui e matar mobs. A apanhar esqueletos, que é basicamente uma moeda de troca. Há várias moedas de troca. Vamos aqui. Vocês só recebem loot se dispararem contra os inimigos. Se infeligirem algum tipo de dano. E as arcas de tesouro que abrem, o loot é vosso. Ok? Portanto, podem andar aqui todos. Não há ninguém que vos apanhe. Portanto, podem ver os jogadores a apanharem a cena deles. E aqui estão as minhas coisas tranquilamente. Portanto, não é esta guerra. Estes shards e estes bônus, vocês podem utilizá-los para recuperar um bocado de energia, por exemplo. Ou para ganharem mais força temporariamente. Quando é que é o objetivo? É entrarmos aqui nestes portais, que estão aqui espalhados pelo mapa. Estes portais. Só entram 6 jogadores. Portanto, vocês têm que ir para um grupo e serem os primeiros a entrar nesses portais. Matarem todos os inimigos, defrontarem o boss e voltarem com o loot. Abrirem as arcas lá dentro, que é o que vamos fazer agora. Tentar aqui ver. No fim, os jogadores que vão... Cá está, uma arca de tesouro. Às vezes é preciso chave. Às vezes não é preciso fazer nada. Ok? Muitos esqueletos para apanhar. Eu desculpequei este pet já agora que anda aqui atrás de nós. O jogo está com um aspecto brutal. Portanto, matar inimigozinhos. Já ando aqui com este grupozinho a ver se a gente... Ele depois vai abrir estes eventos. No final, eu não sei se vou conseguir chegar no final. Só consegui uma vez acabar o mapa. Todo o mapa se transforma em lava. Vocês têm que ir para o sítio assinalado muito rapidamente. E então há uma mega besta para defrontar com os jogadores que restam. Que dá então o final da run. Podem ver, eu já tenho 115 pontos. Eu já tenho 15 pontos por causa dos meus perks instalados. Podem ver aqui os inimigos. Tem esta marcação que vocês podem ver telegrafada. Algumas dos ataques especiais. O que é que estava a querer disparar? O jogo é isto. É um bocadinho de loot. Olhem, como podem ver, está a acontecer o evento. Ou há estas bolas, ou há inimigos. Temos que nos desviar. Isto é o portal a abrir. Ou seja, já nos estão a tentar eliminar. A atrapalhar, digamos assim. Abriu-se uma... Uma chamber of torture. E portanto, temos que ir lá para... Lá para cima. Deixa eu lá ver se eu consigo encontrar o caminho. Há várias... Ok, eu estou mal aqui. Há ali uma ponte para baixo. Depois é esperar, obviamente, que todos os jogadores... Vão para lá. Pelo menos seis. Bora, malta. Vamos para lá. Aqui é onde? Estamos a entrar bem. Quantos é que estão? Há pessoal aqui a mandar emotes, que também é possível. Talvez eu também quero ir. Ok. Seis. Entramos dois. Estão a ver? Duas arcas para abrir nesta run. Eu espero que haja malta suficiente. Para entrarmos. Três. Bora. Bora todos. Se a gente começar aqui a mexer, começa a... Começa a dar spawn os inimigos. Obviamente eles vão aparecendo. Não é fácil isto, malta. Quer dizer, é fácil acabar, só que podemos perder muita energia. Nos pode... Há um ataque mais lento, mas mais de força. Podem ver, as setas têm o efeito de boomerang. E tiram muito dano aos inimigos. Portanto, é sempre muito bem-vindo. E eu dou slow, porque tenho um perk instalado. Ok. Cá está. Mais um perk. Caiu. New perk. Eu tenho que apanhar seis para começar a desbloquear quests. E este jogo promete muito malta. Eu tenho pena que o jogo... Não seja a versão final. Eu não sei se o jogo vai ser em versão early access ou não. Não sei o que é que eles vão fazer com isso. Mas, obviamente, a Thunderlots tem muito crédito dos fãs. Oi, 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 oi. Não estão a ver. O Calame. Eu, às vezes, esqueço-me de puxar. Já é mais um jogador. Portanto, convém que tenham seis. Olha, o boss. Só ver os seis jogadores com diferentes classes. Mata-se mais ou menos bem. Vou ter aqui. Afastado. Eles podem dropar ou não chaves e coisas para abrir. Aquela arca da direita só abre. Cá está. Que é que eu... Apanhei a chave. Não, não me dropou a chave. Portanto, para mim estou com azar. Só consigo abrir esta. Ok. Great Father. É para ir encostar para os ataques. Apanhei aqui um para qualquer. Claro que eu não tenho chave. E pronto. Esta chamber está feita. Estava eu a dizer ao bocado que os ataques especiais vocês carregam no shift. E dois jogadores têm que se colocar em uma daquelas duas posições. No meu caso, a minha habilidade especial é mandar um ataque devastador de muitas setas. Quando vocês saem fora, podem usar os coletes. 25 escoletes para recuperar 25 de HP. Que convém. Teleport Stone e uma chave. Se tiverem os coletes para comprar uma chavezinha lá para dentro. Porra. Quer dizer, agora já saíram. Closed. Ok. E é isto. Vamos continuar. A run vai continuar. Como podem ver no canto superior direito, há 30 jogadores vivos ainda. Dos 33 Immortals possíveis. Eu tenho este medidor roxo cheio. É uma... Também serve como moeda de troca. Ou seja, para abrir baús. Para recuperar energia, se eu quiser. Olha, tenho aqui uma arca. Que eu não posso abrir porque está cheio de inimigos. Vamos aqui tentar. A jogabilidade é muito boa. A mim só me faz confusão de todos os ataques a personagem parar. Gostava que fosse mais ágil. É a única queixa. Cá está. Olha, uma chavezinha. Portanto, dropou-me aqui uma chave. Quando eu for ao próximo, posso abrir a tal arca com chave. Temos ali uma aberta, mas já lá estão 6 jogadores. Olhem aqui os ataques. Cada um join. O que é que isto acontece? Nunca fiz isto. É para abrir. Ah! Muito interessante. É uma forma de entrar que eu nunca tinha visto. Ok. Olhem só. Só bosses. Este é especial. Já tinha participado num. Olhem aqui uma habilidade especial. Estão a ver? Eles a dispararem 6. Fizeram um ataque cooperativo. Brutal mesmo. Portanto, estou aqui um bocadinho desesperado a fazer o comentário. E esqueço-me do que tenho para fazer, mas... Isto é um boss gigante. Ah! E há picos no cenário. Portanto, isto é malta. Purgatório é um inferno. Não é nada fácil. Isto é uma... Foi um especial. É só bosses. Ah! E eu sei que estou a falhar qualquer coisa. Tenho ali uma barra amarela. Ah! Que é as setas. Ok. Estava aqui. Tente-a perceber. Se eu estou a deixar de usar alguma habilidade especial, eu também posso ativar. Vou tentar ativar. Vamos a ver se... Tem que sair daqui. É difícil porque temos que nos coordenar. Temos que esperar que os jogadores venham. Pronto. Não é fácil, malta. Ué? Olhem aqui. Bora. Entra lá. Vou fazer um ataque. Não está aqui os jogadores suficientes. Bora. Eles a mandaram. Os inimigos também não estão tregros. Temos que encher. Olha, eu vou morrer. Morri. O meu espírito anda aqui a vaguear. Se eu tenho 30 segundos para me recuperarem. Aliás, este boss engoliu-me. Eles podem fazer isso. 20 segundos. Tenho que bater nele para me libertar. Senão eu não consigo ressuscitar. Fui capturado. Batem nele. Vai lá. Não sei se tem que o matar. Se é só causar dano. Não tenho a certeza. Ok. Deram-me mais 20 segundos. Muito, muito interessante este jogo. Estou fascinado. Eu não sou fã de jogos roguelike. Mas quando eu gosto de um roguelite, como é o caso do Hades, epá, olhem só. Duas almas. Temos estes 20 segundos para alguém nos dar reze. Mas, temos que ir para um sítio onde não haja inimigos, porque é difícil. Reparem. Olhem. Não venham ressuscitar não, que eu vou morrer. Sério. Vai lá, vai lá. Olha, aquele conseguiu. A mim, a mim, a mim. A mim, a mim, a mim. Não dá. Olha, a mim, a mim, a mim. Isso, isso, isso. 5 segundos, 4. Conseguimos. Tenho metade de energia, mas estou de volta. Vamos ver se a gente consegue matar estes bosses. Não é fácil. É muito difícil. Estes requerem que a gente tenha bons perks. Não é qualquer um que deve entrar. Obviamente é uma beta. Estamos no início. E eu acho que só já estamos cá uns dois dentro. Eu acho que isto não é bom sinal. Isto vai começar a explodir por todo lado. Eu acho que é o tipo de tempo que temos. Ok, eu acho que vamos... Não. Abriu-se outra cena lá fora. Eu estou sozinho aqui, basicamente. Olha a impressão minha. Já a malta morreu toda. Ah, estás aqui. Já foste, não é? Pois não consegui ressuscitar lá tempo. Estou sozinho. Ok. O que é que eu vou fazer? Os inimigos são piedosos. Fica para a próxima, não é? Portanto. E o Revealian was failed. Bem. Fiquei sozinho. Como podem ver este sistema de ressuscitar os companheiros. É muito interessante. E cá está os nossos 33 Immortals. Eu não tenho a certeza se o jogo vai ter crossplay ou não. Eu sei que está a haver muitos problemas na beta com a Xbox. Que é a versão Xbox. O que é uma pena. Há muitos jogadores de fora. Ainda assim está aqui um jogador de Xbox. Ok. Mas há um bug qualquer que não está a deixar os jogadores de Xbox jogarem. Portanto, a maior parte dos jogadores é épica. Este é Xbox. E portanto, temos aqui a nossa pandilha destes 33 Immortals. E assim dá-se o game over. Tal como, sei lá, o Fortnite acabou a sessão. Voltamos todos ao hub. Onde podemos trocar as cenas. Eu, por exemplo, sei que desbloqueei um perk. Vamos lá aqui e tacu o Dante. Ver o que é que se passa. Cá está o perk novo. You heal for King's health when you resurrected for another player. Ou seja, quando somos ressuscitados, temos mais 15 de energia. Lembrem-se que quando a gente ressuscita, temos metade da barra. Portanto, os perks provavelmente vão-nos aumentar mais. Dá para fazer upgrades a cada perk. Por exemplo, eu esta tenho já nível 3. Como é que são os cristais permanentes que a gente apanha durante a run. Servem persistentemente como moeda de troca para vocês andarem. E depois temos esta moeda de troca nova, amarela. Que é a partir do nível 3. Como podem ver, já me está a pedir uma destas. Eu, sinceramente, não sei ainda onde é que se ganha esta moeda. E portanto, se eu quisesse fazer o aumento. Portanto, vocês podem construir a vossa build. Quais são os melhores parques para o arqueiro? Quais são os melhores parques para o guerreiro? Quais são os melhores parques para o rogue, etc. Portanto, este sistema está muito bem feito. Vocês vão poder equipar mais que um. Eu também não sei em que condições. Se a personagem ganha experiência ou não persistentemente. Aquela chave que eu apanhei, como podem ver, eu não tenho. Perdeu-se no mapa. É para usar no mapa durante a run. Estas chaves são as primeiras, são as tais chaves que abrem os outros níveis. Aqueles 3 servidores, aquelas 2 que precisam de chaves. Temos aqui o mapa da região. E pronto, eu não vou fazer outro run para o vídeo não ficar gigante. Mas eu acho que deu para fazer uma boa antevisão do pouco tempo que eu tenho do jogo. Eu acho que o jogo tem um loop muito, muito fixe. Vai ser um jogo que vai bombar muito para jogarem com amigos cooperativos. Com a qualidade excepcional. A Thunderlords continua a manter este traço de meio cartonesco, de gráficos. Que funciona muito bem nos seus jogos. Podem ver aqui as almas penadas a irem para aquele portal. E reparem que quando a gente se aproxima no portal, a câmera começa a aumentar. Começamos a ver a personagem mais pequena. Lá está, para mais uma run. Entrar no inferno. Vamos falar aqui com esta personagem ao meio, só para vocês verem quem é. Que é a Beatriz. Então ela fala connosco. Eu não sei se é para fazer alguma coisa com ela ou não. Experimentando, posso-vos mostrar aqui rapidamente. Porque podem equipar qualquer arma. Portanto, isto é uma espada dupla. É muito lenta. Podem defender-se. Ok? E mesmo a agilidade da personagem não sai do sítio. Vocês estão a fazer o swing com a espada e não podem andar. Mesmo o Rogue faz a mesma coisa. Só que é mais ágil, obviamente. O direito do rato faz o ataque à distância. E tem, obviamente, o dash. E depois tem o bastão. Que faz... As bolas fazem uma espécie de ping-pong. Podem abrir. Este tour por é muito interessante porque torna as personagens mais lentes. Portanto, isto é a personagem de apoio para quem quer dar debuffs aos inimigos. E acho que faz parte de uma... Faz falta uma personagem destas no... Uma classe destas no grupo. Que é a personagem que está sempre a dar-se lousa aos inimigos. E os outros vão batendo. Portanto, combinarem os perks. Build de cada classe. Combinarem depois um grupo. Não é um grupo de 33. Porque, como vocês viram, só podem entrar 6 dentro daquele portal. Mas vocês criarem um grupo de 6. O jogo tem várias mecânicas. Eu estava aqui a ler que existem 14 armas diferentes. Todas elas inspiradas nos 7 pecados mortais. Temos 7, igualmente, 7 armas de virtudes dos céus. Digamos assim. E depois temos os co-op powers. Como fizemos aqui. Ainda conseguimos lançar aqui um. E o que é que eu vos posso mostrar mais? O jogo está aqui a dizer que, inicialmente, são equipas de 6. Portanto, quando se completam os mapas, estão lá aqueles 33. Mas só entram 6 naqueles portais. Depois, vamos sendo divididos em 3. À maneira que vamos sobrevivendo. Aqueles que ficam. Para depois, então, ver aquela grande boss fight. Como eu vos disse, que eu não vi agora. Mas já fiz uma vez. Começa a ficar tudo em lava. Portanto, vocês têm que ir para o sítio. Uma espécie de battle royale. Quando os aneios começam a fechar. Aqui é a mesma coisa. Tem que ir para aquele sítio. Todos os jogadores sobreviventes. Se não estiverem lá, vão se queimar na lava. E depois derrotar o boss final. E ganhar, obviamente, o loot que ele vos largar. Portanto, eu estou muito, muito, muito satisfeito com esta beta. Já havia, quando o jogo foi apresentado. Só a curiosidade de porque é que são 33 Immortals e não 32 ou não 34. É esta piada que paira no ar. São 33 e, portanto, funciona muito, muito bem. Espero que tenham gostado. Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste 33 Immortals. Ou 33 Immortals. Se gostam dos jogos de Thunder Lodge, digam nos comentários. Não se esqueçam que o like é muito importante para ajudar neste vídeo. E vemos no próximo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho